E aí pessoal ligado no canal, mais um vídeo aí pessoal aí Hoje vamos falar de plana de cabeçote Todo cabeçote aí que ferve, que precisa trocar vendedor Tirou o cabeçote, tem que planar? Se ferveu também, terá que tem que planar? Estamos com um cabeçotinho aqui, tá vendo? Esse daqui é o do Ford K Ele dá uma pequena aquecida Então, como saber se ele empenou ou não empenou? Não é todo cabeçote que você vai chegar lá e tirar e já vai dar retífica planar Vamos mostrar aí como que faz o teste aí, macetão Macetão é o nosso auxiliar aí hoje Olha lá Uma régua Uma régua Ó Tá vendo? Uma régua Isso, é uma régua Como se fosse um Ih, olha lá, ó o macetão Coloca lá a régua no meio Essa é a régua que vende na loja de ferramenta É como se fosse um Olha lá Coloca no coiso E agora, como é que eu vou saber se tá empenado ou não tá? Vamos lá, maceta Mostra lá pro pessoal de casa Coloca o classificado do bairro aqui, ó Jornal E puxa, ó Segura Se o jornal passar livre É porque ele tá empenado Se tá preso Aí, ó Tá vendo como é que tá? Tá prendendo lá, ó Você segura O jornal puxa O jornal não sai, ó Aí, ó Tá nego passando lá na rua Como é normal aqui Então, pode ver Que não tá empenado Os quatro Vem no meio aqui Onde empena mais Olha lá Tá fazendo o teste Tá correto Não tá empenado Aí, ó Tá até o telefone do classificado aqui, ó Do jornal Vai sair aí, ó Pronto aí Então tá feito o teste Os quatro pontos Os quatro pontos de empenamento Que empenam mais É no meio Tá ok Então essa reguinha aí, ó Uma reguinha boa Você faz esse teste aí Beleza? Então tá aí Mais um vídeo Pro pessoal ligar no canal Quando vou fazer É... O cabeçote Tá uma conferida antes Às vezes nem precisa Aplanar O pessoal vai e tira Vai tirando o material Do cabeçote Desnecessário Acaba matando O cabeçote à altura Porque... Às vezes nem tem necessidade De fazer essa... Esse tipo de planar Porque isso aqui Tem uma altura aqui Que... A altura de fábrica É uma altura E vai e vai tirando Então você vai tirando aqui E vai abaixando Às vezes tem que trocar o cabeçote Beleza? Então tá aí Mais um vídeo pessoal Ligado no canal É... Se inscreva-se aí Embaixo no canal aí Dá um joinha no vídeo aí E... Até a próxima Doutor Bacete Dá tchau lá Pessoal de casa lá Do Bacetão Dá tchau Eeeh... Bonzinho Falou